Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodei E na pele quero ter O mesmo som que te bronceira Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrir E voltar do sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentir Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo Ver a vida acontecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Tudo vai ficar por conta da emoção Tudo vai ficar por conta da emoção Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodei E na pele quero ter O mesmo som que te bronceira Eu preciso respirar Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrir E voltar no sonho lindo E voltar no sonho lindo Eu preciso respirar E voltar no sonho lindo 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 Tudo vai ficar por conta da emoção Contacto aqui e aproximadamente Voltando ao coração Contacto aqui e juntar Contacto aqui e aí Faz de conta que ainda é cedo Faz de conta que ainda é cedo Faz de conta que ainda é cedo Faz de conta que ainda é cedo